Já participei do outro sorteio, não fui contemplada. Hoje eu pago aluguel no valor de 500 reais e estou precisando sair da casa. E tem várias casas precisando ser alugadas, só que precisa de valores altos, de calção. Eu não tenho condições. Tenho quatro filhos pequenos, estou desempregada, separada. Eu preciso, gente, de uma ajuda, né? No caso, de uma casa mesmo. Obrigado.